O novo trabalho de Lazo Matumbe leva o mesmo nome do artista e sai pelo selo Garimpo. Após cinco anos sem gravar, ele está de volta à cena, um disco novo. Com certeza. O que é que você quer dizer com sua música, Lazo? Na verdade, assim, esse disco foi feito em homenagem ao meu público, aos meus admiradores, aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus parceiros, aos músicos que trabalham comigo. Porque, assim, uma cobrança tão grande, tipo, não tem um material novo. Eu sempre estou tentando fazer uma releitura, estou tocando no show, as pessoas me pedem os sucessos antigos. Então, eu me senti na necessidade de fazer um material novo, inédito, para dar de presente exatamente a essas pessoas que me admiram, que, de um certo modo, fortalece a minha caminhada. É um disco novo, é um disco dançante, é um disco com muita poesia, dengosa, amorosa, apimentada, sabe, reflexões, indignações. Então, eu acho que é bem minha cara. E por isso eu não dei nome, não dei título ao disco, eu coloquei exatamente Lazo Maturbi. Bom, a música tem a capacidade também de, como você disse no primeiro bloco, de arrepiar, exatamente por isso, você tem cuidado com o tempo, você não se preocupa tanto com essa velocidade do mercado. Com certeza. Mas o que você acha que pode modificar o mundo com a sua música? Na realidade, não pode modificar. Ela vai contribuir com um exército de pessoas do bem, que desejam um mundo melhor, uma manhã melhor. Na realidade, eu faço parte dessas pessoas que sonham com uma manhã melhor. Eu me sinto bem em fazer parte dessas pessoas. Eu acho que cada um de nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. E eu posso dar exatamente através da música, usando até uma frase de Bob Marley. É a única arma no mundo que bate e não dói. E ela penetra. Penetra de forma gostosa. Você ouvindo, curtindo, analisando, refletindo aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo cantado. Mas você gostando daquilo que está sendo dito. Mesmo que o que seja sendo dito, te faça, de um certo modo, às vezes, parar e pensar. Diz, pô, eu não tinha pensado nisso. Olha, eu estou vivendo dessa forma, eu estou agindo dessa forma. É super legal, porque a música tem essa coisa gostosa de abraçar, de acolher, de fazer bem. Então, assim, como uma pessoa que é preocupada com um mundo melhor, sem demagogia, a preocupação é mesmo, porque se a gente, na realidade, pela própria história que todos nós temos, principalmente a comunidade negra, se nós não nos preocuparmos em implantar, implantarmos um mundo melhor para os que vêm atrás da gente, para quem que a gente está aqui? Não adianta, né? Então, a gente tem que fazer a nossa missão. Você assina diversas faixas com antigos e também com novos parceiros, né? Como é que se deu essa troca? Ah, é legal, porque o disco que você faz com Amor, você busca exatamente os parceiros que estão na sua trajetória, como Giliano Félix, que é do Portugal, e outros parceiros novos, com composições bacanas, que escreveram coisas legais, que dividiram coisas escritas comigo de forma decente. Aí você vem para mostrar para o público aquilo, na realidade, que ele gostaria de ter, de ter o material dentro de casa, onde ele possa ouvir, curtir, refletir. E ele dizia assim, poxa, gostei tanto daquela música. E o sucesso não é estar estourado na rádio. O sucesso é você olhar no semblante das pessoas e alguém te dizer assim, que massa, que legal aquela música, que legal aquela música que você cantou no show. Para mim, esse é o grande sucesso e massageia o tempo todo o ego e principalmente o coração. Aqui em Olhos de Xangô, que é uma parceria sua com o Jorge Portugal, a última estrofe diz Olhos de Xangô, lavar nossos medos nas marés, guia nossos passos, nossos pés, olhos guardiães de salvares. Exatamente. E aí você se refere a um medo. Que medo exatamente você se refere? Qual é o seu maior medo? O medo de tudo. O medo de você não ser feliz. O medo de você não poder ver seus filhos ser feliz. O medo do amanhã. Aliás, tem uma outra música chamada Saudade, que quando eu estava trabalhando com o Nick Cliff, eu dizia que eu estava com saudade do meu país, medo que as crianças nesse mundo não fossem mais felizes. Então assim, a gente na realidade está aqui para ajudar para um mundo melhor. Então eu tenho medo de que a gente na realidade não consiga transformar esse mundo com a energia do amor. Porque eu acho que o amor é tão grande, é tão benéfico, é tão poderoso, que faz tão bem, que é por isso que eu não me arrependo de mexer com a música, de estar dentro da da música, de poder executar a música, porque quando eu subo no palco, que canto, que toco, eu consigo entender e captar essa coisa da troca, olhar para o semelhante e ver o brilho no olhar, sabe? A coisa do amor vindo de volta, dizendo assim, tome o que eu estou lhe dando, me devolva o que eu estou... Sabe, para mim é gratificante e eu sou feliz por isso. Então eu acho que, eu não me preocupo muito com uma coisa de, ah, porque tem que estar na mídia, tem que estar... Não, você tem que estar no coração das pessoas, fazendo as pessoas felizes e se sentindo feliz. E eu sou uma pessoa agraciada por isso. Graças a Deus. E uma voz que floresce, invade e fortalece um grito de liberdade. Liberdade, eu grito, eu grito liberdade. Grito aflito, grita o meu coração Rastafari. Liberdade, eu grito liberdade. É com esse grito de liberdade, do coração Rastafari de Lazo Matumbe, que a gente encerra por hoje. Rastafari de Lazo Matumbe, que a gente encerra por hoje. No horizonte vazando o meu grito Vai encontrar aquele negro bonito Que transava bem o corpo e o espírito Nesse mundo de amor e conflito Em seu rosto sempre havia um sorriso Onde a paz fez abrigo Foi no teu corpo, moço, 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 moço Onde a paz fez abrigo Sempre amava a paz e a negra jamaica Era um pedaço do laço, mãe afriga Ele queria igualdade entre raçais E batalhava nos palcos e praças Cantando velho Ele era a voz do povo rastar Falando da dor que fere A negra e a negra e o brilho da massa Pra muita gente de alta e cidade Ele deixou amor, tristeza e saudade E uma voz que floresce invadir E fortalece o grito de liberdade Liberdade, eu grito Eu grito liberdade, eu grito aflito Eu grito ao meu coração rastafalhe Eu grito liberdade, eu grito liberdade Eu grito liberdade Eu grito liberdade Eu grito liberdade, eu grito liberdade No teu corpo, moço, moço Onde a paz fez abrigo Sempre amava a pátria negra jamaica Era um pedaço do laço, mãe afriga Ele queria igualdade entre raçais E batalhava nos palcos e praças Cantando reggae Ele era a voz do povo rastar Falando da dor que fere A negra e o brilho da massa Pra muita gente de alta e cidade Ele deixou amor, tristeza e saudade E uma voz que floresce invadir E fortalece o grito de liberdade Liberdade, eu grito Eu grito liberdade Eu grito aflito Eu grito ao meu coração rastafalhe Eu grito liberdade, eu grito liberdade Eu grito liberdade, eu grito liberdade 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 Legenda por Sônia Ruberti